Galera, vocês sabiam que o nosso querido Kratos já tem uma arma poderosíssima para poder fazer frente ao Mjolnir do Thor em God of War? Pois é, rapaz. Essa informação, inclusive, o God of War 2018 já tinha dado para a gente. E fazendo um pouco mais de pesquisa aqui, eu peguei mais alguns detalhes acerca da criação do Mjolnir relacionado a essa arma do Kratos, que é o Leviathan. Sim, rapaz, esse machado delicioso. É sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje. Saudações, delícias. Eu sou o Caio Nobre e vamos para mais um vídeo aqui de God of War com informações detalhadas aqui com base nas coisas que podem acontecer no God of War Ragnarok. Então já deixa o seu likezinho se você está curtindo esses vídeos, se inscreve no canal se você não for inscrito e ativa o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube. Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e acessem o link aqui embaixo da ProPlay Energy e compre lá o seu energético em pó. Poder dar aquela pampada nos gameplays, boné e coqueteleira também com 20% de desconto utilizando o nosso cupom que é o MEIALUA20. Link aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Acessa lá e ajude a gente nessa empreitada também. Então vamos lá, meus amigos. O que está rolando, cara? A gente tem visto muito aí na comunidade a galera comentando sobre o quão poderoso o Thor é e ele realmente é poderoso, tá? Como um deus, digamos assim. Tirando o martelo Mjolnir da equação, que é uma arma extremamente poderosa, a gente sabe muito bem disso. Tanto na mitologia nórdia quanto nos filmes da Marvel, a gente vê isso aí. E levantam-se muitas discussões com relação a uma luta entre Kratos e Thor no intuito de saber aí quem levaria a maior vantagem em uma briga dos dois, saca? E eu vejo que muitos aí da comunidade, e eu me incluo nessa também, viam mais vantagens aí para o Thor por conta do Mjolnir. Mas o God of War 2018, ele traz pra gente algumas informações ali, tanto no game quanto em materiais adicionais aí que a gente pesquisa e a gente encontra, que o Kratos, ele já possui sim uma arma pra poder fazer frente ao Mjolnir do Thor, que é o machado Leviathan. Uma evidência disso que nós temos é um diálogo de Brock e Sindri no God of War 2018, que eu vou mostrar pra vocês agora. Deixa eu trocar até a minha tela aqui, ó. Eu vou tocar esse diálogo aqui pra vocês verem, e depois eu volto pra gente poder comentar, porque eu tenho mais algumas informações pra poder passar pra vocês. Então, deixa eu tirar minha tela aqui rapidinho, minha câmera. Se liguem aí, depois eu volto, ó. Mas parece que no fim, ela escolheu outro caminho. Ela escolheu, bom... Pois é, meus amigos. Vocês viram aí que o próprio Sindri fala que eles criaram o machado por conta do Mjolnir, que eles criaram para o Thor, que estava chacinando ali os gigantes, entendeu? É uma informação assim, tipo, muito curta, mas já quer dizer muito pra gente. E aí, eu pesquisando um pouco mais acerca do lore do God of War, eu achei um material bem interessante aí, que conta como Odin ficou surtado ali, depois de casado com a Freya há muito tempo. A gente já contou essa história, inclusive, aqui no canal. Ele soube da profecia do Ragnarok e ficou maluco, cara. Ele queria, de todo jeito, tentar impedir isso daí. E aí, ao invés dele juntar os seus exércitos ali e fazer frente aos Jotunheims, que ele também já sabia que eram os responsáveis aí pelo Ragnarok e também por sua morte, já que ele é morto por um gigante, que é o nosso querido Lobo Fenrir, num ato maluco e desesperado, ele vai até Brock e Sindri e pede pra eles forjarem uma arma poderosíssima aí pra ele poder passar pro nosso querido Thor. E aí, eles forjam o Mjolnir, que tem os poderes de trovão e tudo mais, passa pro seu filho e diz Mano, mata os gigantes todos aí, a gente precisa dessa galera toda morta poder tentar impedir o Ragnarok de todo jeito. E aí, começa toda aquela chacina que a gente sabe no God of War que acontece, né, as histórias do Mimir pra gente ali, acho que até o Brock e o Sindri mesmo. A gente acabou de ver aqui, né, que eles falam que o Thor fica surtado com o martelo. E com base em todas essas atrocidades que o Deus do Trovão fez ao longo do tempo em posse do Mjolnir, o Brock e o Sindri, eles se sentiram muito culpados por terem criado uma arma tão poderosa que fez com que os Aezir atacassem os gigantes assim, dessa maneira, e eles próprios tinham um apreço também pelos gigantes, entendeu? Eles conheciam a Laufey, que é a esposa do Kratos no caso, né? Até mesmo nesse diálogo que eu acabei de mostrar pra vocês, a gente sente um pesar na voz dele e nesse material também que eu pesquisei com relação ao Lord of War aí, ele fala que se sente culpado demais por ter criado uma arma que tá causando tanta destruição, tanta matança e tudo. O Brock também se sente culpado por isso, apesar de adotar aquela postura de tipo assim, cara, o que tá feito, tá feito. Não tem mais nada que a gente possa fazer e tudo mais, e é isso. E só ressaltando, cara, que passou um período aí de mais ou menos 30 anos, pelo que eu li aqui, desde que eles forjaram o Mjolnir, até eles decidirem forjar uma nova arma que, de acordo com eles, poderia restaurar o equilíbrio entre os reinos ali, né? E foi aí que eles decidiram criar uma arma pra Faye, a esposa do Kratos, né? Que é o Machado Leviatã, que seria basicamente a contraparte do Mjolnir. E um detalhe da hora com relação à criação do Machado aí, meus amigos, é que o Sindri dá um toque final de um potente poder mágico incomparável em qualquer reino. Quando eles estão terminando de forjar o Leviatã, né? Daí o Brock pergunta como eles deveriam chamá-lo. Daí o Sindri responde que a arma será incomparável na mão de um guerreiro honrado e, portanto, ela deve receber o nome de um ser incomparável. E aí eles decidem por fazer uma referência à serpente que habita Midgard, no caso aí, a nossa querida Yormungand, e assim eles nomeiam o Machado de Leviatã. Olha só que da hora, cara! Seria uma arma tão poderosa quanto o Mjolnir, só que com outras propriedades, como a gente viu o Kratos utilizando aqui. O Leviatã é um machado que conjura poderes de gelo, diferente do Mjolnir que conjura poderes de trovão e tudo mais. E aí eles criaram essa arma e passaram pra lá o Faye na esperança de ela restabelecer realmente esse equilíbrio de poder aí entre as duas raças, de forma que ela conseguiria enfrentar o Thor de igual pra igual. Só que aí, como eles dizem nesse diálogo que eu acabei de mostrar pra vocês, ela tinha outros planos. Ela decidiu por criar uma família. Obviamente a gente sabe que a Faye, sendo uma giganta, ela tinha ali a sua clarividência. Ela já tinha visto muito mais além. Isso é mostrado pra nós no God of War 2018, inclusive nós temos que fazer vídeo sobre isso, poder comentar algumas coisinhas bem interessantes a respeito da personagem e que o próprio Corey Barlog fala também a respeito dela. E aí, com essa decisão de focar na família, ela acaba por passar o machado Leviatã pro nosso querido Kratos. Ou seja, Kratos tem sim já uma arma pra poder fazer frente ao Mjolnir do Thor. Então, só com essa informação, cara, já dá pra gente poder imaginar uma luta poderosíssima entre os dois personagens. Porque o Thor, a gente não tem ciência, até o momento pelo menos, de que ele sabe que o machado Leviatã foi criado pra ser uma contraparte do Mjolnir. Daí eu fico imaginando ele chegando pra poder enfrentar o Kratos no God of War Ragnarok lá, todo cheio de si, porque ele tem o Mjolnir, que é a arma mais poderosa, que fez ele matar gigantes e tudo mais, porque a Fae, eu acho que ela não chega a entrar em embate com o Zezir, utilizando o Leviatã. Antes disso, ela escolhe focar na família e passa essa arma pro Kratos. E aí eles começam a brigar lá, o Thor faz um primeiro ataque com o Mjolnir, e o Kratos consegue tancar com o machado. Imaginem que foda que vai ser isso, caso eles adaptem dessa maneira. Porque a informação tá aqui. A gente tem 100% de certeza que o Leviatã é uma arma que faz frente, sim, ao martelo Mjolnir do Thor. Então eu acho que isso levanta ainda mais as nossas expectativas, pra poder ver uma luta desses dois personagens, utilizando as armas mais poderosas desse reino, entendeu? E ainda nós temos o adicional de que o Leviatã está imbuído com Aetir, que é o veneno da cobra, a gente já fez vídeo a respeito disso aqui, saca? Que pode ser aí uma vantagem a mais pro Kratos na luta contra o Thor. Então com base em tudo isso que eu falei, galera, olha, o machado Leviatã, ele tem uma importância muito grande aí dentro dessa história. Por conta de ser uma arma capaz de fazer frente ao Thor e ao seu martelo. Porque se não tivesse o machado, quem faria alguma coisa contra o Thor, cara? Não teria. E o único capaz de peitar o Deus do Truvão é quem? Kratos. Porque ele tem uma arma que foi criada pelos mesmos anões que criaram o Mjolnir. Olha só que ideia foda, mano, que os caras tiveram aí, de criar uma arma similar ao Mjolnir, justamente pra nós termos esse embate entre dois grandes deuses. E obviamente a gente vai torcer pro nosso querido Kratão poder dar uns tapas na cara do Thor, né, gente? Arrancar aquela barba dele na mão, ó, na mão mesmo. Mas e aí, galera, o que vocês acharam disso? Vocês já sabiam dessas informações aí acerca do Leviatã? Até essas adicionais aí que eu comentei, sobre os anões se arrependerem e tudo mais, e ter passado aí 30 anos, até eles decidirem de fato criar o Leviatã pra Fei, pra poder restaurar o equilíbrio de poder e dar uma vantagem pros Yotuns. Comentem aqui embaixo o que vocês acham, comentem suas expectativas ao saber disso, que o Leviatã é tão poderoso quanto o Mjolnir. Coloque aqui embaixo, cara. Eu vou adorar ver as opiniões de cada um de vocês. E não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Vou ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês aí. Até mais. E fomos, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho